Como forma de reconhecer pessoas físicas e jurídicas pelas relevantes contribuições à educação catarinense, o Conselho Estadual de Educação promove anualmente o Prêmio Educador Eupídio Barbosa. A edição de 2022 aconteceu na semana passada em Florianópolis. Da Regional de Videira, o homenageado foi o diretor da Escola Maura de Sena Pereira, de Pinheiro Preto, Ademilson Winsweiler, que comenta a respeito da premiação. Esse prêmio é um prêmio que o Conselho de Educação de Santa Catarina criou para homenagear os educadores de todo o Estado. E, a partir de 2018, as 36 regionais de educação indicam um representante da Regional com destaque e relevância, no caso, para receber esse prêmio. E eu tive a felicidade de ser contemplado pela Regional para receber o prêmio referente ao ano de 2022. Ele cita ainda o significado desse reconhecimento enquanto profissional da área de educação. Para mim é uma honra e é um orgulho muito grande estar recebendo esse prêmio de educação. E é um incentivo cada vez mais a trabalhar com mais afinco naquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. E eu reconheço também que esse trabalho, o prêmio, não se refere à pessoa particular do Ademilson, mas é um trabalho coletivo que é feito na escola, com os professores, com os alunos, com os pais, com as entidades. Então, esse prêmio compartilha com toda a comunidade escolar, com a Regional de Educação de Videira, que também sempre participa conosco aqui na escola e dá o suporte necessário para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. Eu Pidio Barbosa, além de educador emérito, foi deputado estadual, primeiro reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina e secretário de Estado da Educação.